Então aqui é o arco do triunfo, lá no fundo. Isso aqui é o... Olha a decoração daqui. São bolinhas. O arco do triunfo, lá no fundo. Estão vendo o arco do triunfo? Aqui é o arco do triunfo. Ah, pois é. Nunca tinha visto ele desse ângulo. Ah, ali tem uma cortina nele. Olha a bicha que tem de gente para entrar lá dentro. Vamos descer agora na avenida mais cara da França, Champs-Élysées. Tem que estar as boutiques, essa coisa toda. Olha os apartamentos. E a flora está fechada. E agora já não dá para descer ali, fecharam. Oh, caralho. Agora aqui em França, fecharam aqui com esse autocarro. A gente ia descer para Champs-Élysées. É uma rua enorme lá para baixo. Eles ficam revistando sempre quem entra e quem sai. Por causa dos atentados. Ali tem as polícias a fazer investigação e tudo. Quem desce aí para baixo e quem sobe. E é enorme essa rua desce lá para baixo. E pronto, é isso. Só que a gente agora não podemos descer porque fecharam aí a polícia. depois, já estão na sua porta fora da sua cachoeira. A gente já n GraçauplA, impugavais a conexão para baixo por cinco tempo. Para a gente cump vessel Simpsons, chuvasetti que não têm ruído. O guardado já não cab这里. Amoroso, é muito aming Para que há sus amores, isso tudo já é 15 minutos. Vamos lá poderoso de uma média das constructurasworldas Vamos lá em amanhã, ai campos nem vai a hurry.